Olá, começa mais um TV Floripa Notícias. Acompanhe na edição de hoje. Pais ainda estão às voltas com a compra do material escolar. Sessenta e cinco mil pessoas participaram neste domingo da procissão de Nosso Senhor dos Passos em Florianópolis. O Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal debate com os candidatos à reitoria. O TV Floripa Notícias volta já. E o ex-presidente Lula estará em Florianópolis neste final de semana. No sábado, às nove horas da manhã, ele fala para a militância no Largo da Catedral Metropolitana. Esta é mais uma etapa da caravana do presidente Lula, que tem percorrido o Brasil fazendo a sua defesa e tecendo fortes críticas à política de desmonte de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários que está sendo implementada pelo atual governo federal. E todo ano é a mesma história. É o corre-corre das voltas-aulas e a busca de material escolar por melhores preços. Por volta de 15 de fevereiro, teve início o ano letivo de 2018 para os alunos das escolas de Santa Catarina. Mesmo passado um mês da volta às aulas, pais e responsáveis ainda estão à procura do material escolar. A corrida por ofertas e menor preço tem sido a saída para a redução dos gastos escolares, que sempre foi uma preocupação no orçamento doméstico de muitas famílias no início de cada ano. As aulas já começaram, mas muita gente ainda está indo às lojas comprar material escolar e aproveitando as promoções que começam a ocorrer neste período. Outras pessoas compraram a primeira parte dos materiais para os seus filhos e estão voltando agora para complementar as compras para o ano letivo. Eu pesquisei mais, eu fui em outras lojas, achei muito caro. Eu gastei em torno de R$ 500 para duas crianças de primeira e terceira série. E aí tem que ser pego aos poucos. Foi comprado o essencial para início de aula e o resto estou pegando aos pouquinhos agora, que nem eu vim pegar o caderno de caligrafia, que está faltando. Falta massinha, lápis de cor, essas coisas, mas eu vi que o preço está bem elevado em relação aos outros anos. Comprei o primeiro para o meu mais velho, no caso, aqui na loja, achei o preço bem em conta e agora eu voltei para comprar o do pequeninho para creche. Tá certo. E está fácil de encontrar o material que você precisa. A lista dele toda tinha aqui, eu comprei todo o material dele aqui. A volta às aulas é sempre um momento único na vida dos estudantes. A alegria do reencontro com os amigos, professores e o novo material escolar motivam e incentivam o interesse dos estudantes. E a Universidade Federal de Santa Catarina se prepara para escolher o seu novo reitor. Na sexta-feira ocorreu o debate com os servidores da Universidade. E o jornalista Silvis Manioto da TV Floripa foi o mediador deste debate e ele traz mais informações no TV Floripa Notícias. No último dia dezesseis aconteceu mais um debate entre os três candidatos a reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Este promovido pelo Sintufsk, que é o Sindicato dos Servidores Técnico Administrativos da Universidade Federal. Os candidatos debateram questões como assédio moral, as trinta horas semanais, a paridade para a eleição de setenta por cento para os professores e trinta por cento para os alunos, carreira profissional e muitas questões foram respondidas diretamente para os trabalhadores que lotaram o auditório da reitoria da federal. Nós, na nossa candidatura, estamos colocando a questão de uma continuidade para completar o projeto que foi eleito pela comunidade universitária em 2015 com o reitor Cancelei e a vice-reitora Alacoque. Nós queremos que o projeto continue porque ele foi terrivelmente interrompido sem a nossa participação, provocado por agentes externos. Então, o nosso programa, a nossa candidatura, envolve, vai se desenvolver principalmente em cima de uma proposta de trabalho aprofundada, mas tomando o legado de Cancelei como o verdadeiro fundamento para a nossa universidade. A Universidade Federal de Santa Catarina tem que se orgulhar, nós temos que nos orgulhar de estarmos trabalhando nela, temos que ser felizes no nosso local de trabalho, é preciso recuperar a nossa autoestima e é isso que nós vamos fazer na nossa gestão. A minha proposta como candidato a reitor é que nós recobremos na universidade todo o respeito que a sociedade tem por uma instituição do nível da UFSC, uma universidade que foi construída a duras penas, um trabalho incessante de cada um dos nossos fundadores e das pessoas que dedicaram sua vida. Nós queremos uma universidade baseada no diálogo, na transparência e que, em função disso, possa exercer a autonomia universitária de verdade, a autonomia responsável. Então, nós temos essa proposta, queremos que a universidade volte a desempenhar seu papel e por isso é que estamos colocando nossa candidatura. A experiência de um pesquisador, de um professor e de um gestor. As nossas intenções são realmente modificar, dar uma nova imagem para a Universidade Federal de Santa Catarina, realmente criar um sistema de transparência, fazer valer a autonomia universitária, valorizar os servidores docentes e técnicos administrativos, ter uma política estudantil para realmente, de permanência para os estudantes que aqui ingressam na universidade, enfim. A ideia é exatamente fazer valer a cátedra, o poder da cátedra, o poder da autonomia universitária, exatamente aproximar a universidade à sociedade, a universidade ainda é muito distante da sociedade e a nossa universidade tem todas as condições. Ela tem as condições administrativas e acadêmicas de exatamente atender melhor a sociedade, valorizando, inclusive, disponibilizando cursos que têm vagas sobrando hoje na universidade. A universidade tem cerca de 35 mil vagas em disciplinas sobrando por semestre e ela pode disponibilizar à sociedade essas vagas no custo zero apenas com política de gestão. O que falta para a universidade é uma gestão profissional, uma gestão transparente, uma gestão de qualidade para uma instituição acadêmica crítica como é a Universidade Federal de Santa Catarina. A intenção do sindicato foi debater com os candidatos a pauta interna de reivindicação e ter o compromisso deles de todas as reivindicações internas que a gente tem aí pendente há vários anos, lógico, com alguns avanços na pauta das 30 horas, na questão agora que a gente está vencendo, inclusive, na implantação do ponto eletrônico, que a gente é contrário. Mas eu acho que os candidatos se posicionaram de uma forma dentro das suas possibilidades, mas o objetivo final, que era trazer a comunidade, que era trazer os técnicos administrativos, participaram, o auditório estava aí lotado, eu acho que a discussão foi respeitosa entre os candidatos, entre a plateia, e eu acho que o objetivo foi alcançado. Tiramos aí um êxito em conhecer e trazer a público, para a comunidade, principalmente os técnicos administrativos, conhecer os candidatos a reitor dessa instituição. E a morte prematura do ex-reitor cancelier influenciou de alguma forma o debate, esse processo eleitoral, Celso? Eu acho que a morte do professor cancelier foi uma tragédia, e com certeza ele deixou um marco dentro da universidade, que ele aí, nesse período de tempo que passou à frente da instituição, ele harmonizou o que estava acontecendo entre os técnicos administrativos em relação à administração da professora Rosalanda na época, ele harmonizou, ele trouxe a harmonia para dentro da universidade, vinha encaminhando as propostas que ali assumiu em relação aos técnicos administrativos, mas infelizmente, né, essa tragédia aí tirou ele do nosso meio. Mas com certeza ele deixou um marco aí, um marco de união, um marco de harmonia dentro da universidade. E com isso, né, com certeza vai repercutir, espero que repercuta, né, em relação a essa eleição. Espero que ocorra tudo bem nesse processo. E o primeiro turno da eleição para reitor será no dia 28 de março. Se houver segundo turno, ele vai ocorrer no dia 11 de abril. E a procissão do Nosso Senhor dos Passos, que acontece há 252 anos na capital, reuniu mais de 65 mil fiéis neste final de semana. No cortejo da noite de sábado, foi feito o translado da imagem do Senhor Jesus dos Passos e da Nossa Senhora das Dores, da Capela Menino Deus, localizada no Imperial Hospital de Caridade para a Catedral Metropolitana. E no domingo, a procissão fez o caminho de volta, devolvendo as imagens ao local de origem, sob um forte sol de mais de 30 graus no centro da cidade. A cerimônia representou os passos de Cristo até o Calvário, com algumas paradas da Via Cruzes e o Sermão do Encontro. Cruzes e o Salve A vitória, a vitória, mas Deus sofre para saírem ser louvados. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Nossa Senhora das Dores. Rogai por nós. Amém. Mãe de Deus. Amém. 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 Amém.